E aí pessoal, beleza? Antes de começar esse vídeo, deixa eu só dar um aviso muito importante Vocês pediram muito pra que eu trouxesse novamente a Semana de Influenciadores com Propósito Então, está de volta novamente Vai acontecer do dia 2 ao dia 9 de dezembro Fiquem ligados, tem um link aqui no box de informações pra vocês participarem Quem clicar no link agora, aqui embaixo, você vai receber meu ebook novo E também você vai receber um convite pra participar do meu grupo no Whatsapp Um grupo que eu criei pra colocar mais conteúdos, conteúdos exclusivos lá Pra gente ficar mais próximos, tá bom? Espero você lá E hoje eu trouxe um convidado especial Meu amigo Gabriel Terles Gente, eu estava em casa, eu estava... Você levou um susto? Eu estava no banheiro Deu descarga? Gente, mas sério, como é que você fez? Aprendi com o Espírito Santo, que sempre se move de um lado pro outro Ninguém sabe de onde vem, nem pra onde vai Eu trouxe o Gabriel aqui porque a gente está viciado nas músicas do Kanye West Kanye É Kanye O nome dele não é Kanye, o pessoal fica falando Kanye West, não é Kanye West, é Kanye Olha como ele, olha o nível de fã De achar ruim Não é fã, é o nome dele, não sou fã Eu só estou falando o nome dele Ah, você não é fã não Você não fala dele a cada 5 minutos A gente escuta muita música do Kanye West Do Kanye West Kenia é o país É Kanye Kanye Kanye, gente Ó, a gente está aqui, inclusive eu peguei aqui o notebook Meu Deus Que isso, cara Coisa que foi na minha cara Quase batei meu convidado Eu estou aqui com o notebook Eu queria ler uma letra de uma das músicas do Kanye West Nossa, vai fazer um vídeo sério É sério? Não, respira fundo Vai, é Você não vê muitos, às vezes cantores cristãos, indo na profundidade que ele, que está conhecendo Jesus agora Eu queria mostrar uma das letras pra vocês, que é God is God is God is Ou é God is God is God us God is Eu gosto muito dessa música Deus é E diz assim Deus é minha luz na escuridão Deus é, ele é meu tudo e todos Tudo que eu senti, louvo ao Senhor Adore a Cristo com o melhor de suas porções Eu sei que eu não vou esquecer tudo que ele fez Ele é a força nessa corrida que eu corro Toda vez que eu olho pra cima, eu vejo a fidelidade de Deus E isso mostra tanto que ele é milagroso Eu não consigo guardar pra mim Eu não consigo sentar aqui e ficar quieto Todo mundo Eu direi até o mundo inteiro estar curado Rei dos reis Senhor dos senhores Todas as coisas que ele tem reservada Dos ricos aos pobres Todos são bem-vindos pela porta Você nunca será o mesmo depois que invocar o nome de Jesus Ouça as palavras que eu estou dizendo Jesus me salvou Agora estou são E eu sei Eu sei que Deus é a força que me levantou Eu sei que Cristo é a fonte que encheu meu copo Eu sei que Deus está vivo Sim, ele expandiu minha visão Dando-me uma revelação Isso não é sobre uma maldita religião Jesus trouxe uma revolução Todos os cativos estão perdoados Hora de quebrar todas as prisões Todo homem, toda mulher Existe liberdade do vício Jesus, você tem a minha alma Pregações aos domingos de novo e de novo Não, gente Todos os meus ídolos Deixem eles irem Todos os demônios Deixem eles saberem Esta é uma missão Não um show Esta é a minha alma eterna Estes são os meus filhos Esta é a minha casa Esta é a minha esposa Esta é a minha vida Este é o meu direito dado por Deus Obrigado, Jesus Eu venci a luta Isso é o que Deus é Isso é o que Deus é Cara Eu comecei a ouvir falar desse Eu comecei a fazer o Sunday Service Que são os cultos E na verdade eu não dei muita atenção Eu achei que era mais um movimento Alguma coisa assim Aí quando saiu o álbum Eu sabia que ia ser Jesus King Que Jesus é o Rei O nome do álbum Eu comecei a ouvir no carro E eu comecei a chorar E eu perguntei para Deus assim Será que isso é o Espírito Santo Ou eu estou emocionado Porque é muito bonito também É um coral De mais de 120 pessoas Eu comecei a pesquisar tudo Eu comecei em todas as entrevistas Porque eu não conhecia nada do Kanye West Não conhecia Tipo, eu sabia que ele era famoso Que ele cantava hip hop Eu não sabia que era o Espírito Santo aqui em Kardashian É E essa foi a música que mais me encantou Cara, eu comecei a pesquisar as músicas antigas dele Tipo, é muito pesado Muito pesado Tipo, ele mesmo fala Tipo, que ele falava muita besteira E não tem muito tempo Tem meses Apresentaram Jesus de verdade para ele Não, mas essa é a parada Eu acho que ninguém Aspas Apresentou Ele é de família cristã A Bíblia fala Ensina a criança com ele que deve andar Que ela nunca vai esquecer Mas alguma coisa trouxe o gatilho da infância dele Sabe, eu não acho que alguém Que reflete muito Jesus Passou pela vida dele Ah, com certeza E que ele, tipo, resgatou os princípios Que ele aprendeu quando era criança, sabe? Ele foi tido como maluco, né? Foi para o hospital E ele fala que quando ele estava no hospital Ele começou a ler mais a Bíblia E anotar um monte de coisa E eu acredito que aquela semente Que estava ali Começou a dar frutos Sabe tudo dele, né? Ah, eu sei tudo Ele sabe tudo Ele sabe a crise Ah, o dia que ele foi no hospital Ele sabe o nome do hospital O médico que atendeu A enfermeira que trocou o soro O médico que tomou O nome dela é Maria No carro Mary the Camel Ele fala que não é fã não Mas outra música que eu gosto muito É Follow God E ele fez o clipe que é com o pai dele Eu achei muito forte Ele fez o clipe E 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 ele fez o clipe Eu achei legal Quando ele fala do pai dele Porque eu senti que ele Ele resgatou a imagem Do pai dele pra ele E no clipe de Follow God No final ele fala Que demorou muitos anos Porque ele descobriu Levou 42 anos Pra ele descobrir Que o pai dele Era o melhor amigo dele Então eu sinto Tipo assim Que Deus restaurou Os laços dele O que mais me marcou Em todas Essas entrevistas Que eu vi Nos Estados Unidos A coisa do racismo Ainda é muito forte E os negros Ainda tem uma guerra Muito grande De ideais Eles buscam Muita representatividade Exatamente Então tem muita pressão Sobre quem está na mídia Beyoncé Kanye West As pessoas Elas depositam muito Tipo você tem que falar por nós Começa no cristianismo Mas tem a ver com cultura O que ele está fazendo hoje Representa assim Uma revolução Porque ele está Cara ele está fazendo Muita gente ficar contra ele Tem muitas gente falando O mal dele Muita E é aí que eu acho Que nós cristãos Devíamos nos posicionar Pra dar uma cobertura Também pra ele Sabe Gente ele vem de um meio Muito sujo Só que é aí que está Deus sempre escolhe As coisas loucas Desse mundo Pra confundir A que são sãs E tem cara falando assim Cara eu sou ateu Mas o Kanye West Me fez cantar Que eu amo a Deus E eu estou gostando Então tipo cara Olha que loucura Tipo assim O cara tem todo o dinheiro Que você imagina Ele tem fama Ele tem conhecimento Ele tem tudo E de repente Cara tudo é pra glória de Deus Eu estou ouvindo direto Mas não é só a música Eu fico pensando No que isso representa No que está acontecendo Eu acho muito incrível Ele estar fazendo tudo isso Porque eu sinto que hoje No meio assim Na vida Nas redes sociais Hoje está meio cool Você ser de Jesus Está legal você falar de evangelho Mesmo que você não viva Parece que isso virou uma modinha Mas você não vê muita mudança No que eles fazem Você não vê mudança de vida Não vê mudança No discurso deles Você não vê mudança na atitude Às vezes você não vê mudança No próprio trabalho deles Vocês trabalham com música Você não vê nenhum impacto Do que Deus está fazendo Na vida deles Nas canções dele Quem sou eu pra dizer Ah fulano devia Resplandecer isso Nas músicas dele Não sou eu que vou dizer Não somos nós Que vamos falar Que agora porque um cantor Sertanejo virou cristão Que ele tem que cantar gospel E esse não é o caso Mas eu acho que Quando você vive Deus Num ponto assim Pleno Quando você entende Que você nasceu Pra ser um adorador Você não consegue Ele está transparecendo A mudança que ele está vivendo Eu tenho visto também Muitos cristãos falando assim Ah será que ele se converteu mesmo A questão não é Se ele se converteu ou não A questão é que O que ele está falando É verdade Independente disso ou não A verdade não deixa de ser verdade Se a pessoa Ela vive ou não vive Cara não tem como Ele não é um cristão maduro Não tem como ser Mas ele está num processo Que todos nós estamos Todo mundo que quer viver de verdade É desafiado todos os dias Pela verdade E ele fala assim Cara eu errei Errei Mas a vida é isso A vida é feita de erro E a redenção de Cristo Que faz a gente olhar e falar Caramba Não sou eu É Cristo E isso faz a gente se apaixonar por Deus E é muito maravilhoso Ver que isso está acontecendo No mundo aí Das artes Não tem mais barreira Pro que Deus está fazendo Se você ainda não ouviu Os Mustucani West Eu já deixo aqui pra você Ouça Pelo amor de Deus São muito maravilhosas As lágrimas Maravilhosas Ah eu vou falar do Chick-fil-A Sabe o que é legal Do Chick-fil-A Gente Que é uma franquia Que fecha aos domingos Pra que os funcionários Possam ir pra igreja Imagina Domingo é um dia Que você vende pra caramba É o que mais vende É o que todo mundo sai E você fecha no domingo Chick-fil-A Hoje é a maior franquia Dos Estados Unidos Muito à frente De McDonald's De Burger King Não é tão conhecido no Brasil Não tem no Brasil Chick-fil-A Aí o que é legal É que o Kanye West Sem ser patrocinado Sem estar nem aí Pra nada Ele fez uma música chamada Como é que é Close and Sunday É Fechado no Domingo E esse You're my Chick-fil-A You're my number one We're my number one Close and Sunday E a letra não faz muito sentido né Fechado no domingo Você é o meu Chick-fil-A É Ele faz uma brincadeira Você é o meu número 1 Com limonada Número 1 é o que você fala Ah eu quero o número 1 Ah eu quero o número 1 E sei lá Deus tá usando também Pra honrar Com certeza O Chick-fil-A Você imagina O mundo inteiro cantando Sobre o Chick-fil-A Por causa da letra da música Close and Sunday You're my Chick-fil-A Não vai cantar não? Eu não Eu não sou o cantor Eu canto o dia inteiro Mas eu não boto na internet né É que o Gabriel tá aqui em casa Há uns dias já né Gente já tá demais Tem vários dias que eu tá aqui em casa Ele tá trabalhando e tal né Aí do nada Eu tô lá e esse meu canto Close and Sunday Aí aqui embaixo ele responde You're my chick-fil-A You're my number one Fica na cabeça Recomendo muito pra vocês Que Deus abençoe o Kanye West A esposa dele A família dele E que Deus abençoe E continue usando ele E levantando outras pessoas Que mais pessoas vão ser impactadas Que pessoas próximas a ele Vão ser transformadas Por esse evangelho E que a gente continue Fazendo a nossa parte Ao invés de ficar apontando Ou julgando Ou pensar Deve Pensar o pior do cara Não tá orando por ele Não se esquece de dar um Chick-fil-A E de compartilhar esse Follow God Se quiser aprender fotografia Vai lá no meu Instagram Eu tô tipo Tô esse trabalho De colocar na edição Vai Você não é meu Chick-fil-A Não queridão Quer ir pra onde daqui? Ah eu quero ir pros Estados Unidos É isso gente